Fala aí rapaziada, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a forma de fazer um canil, tá legal? Falando sobre medidas, falando sobre piso, falando sobre espaço, falando sobre raça Vamos lá, vamos pra o vídeo, vídeo de um canil de qualidade Vamos ver como é que faz um canil pra o seu cãozinho Então a hora é essa, vamos lá Bem, já estamos aqui atrás, esse é um vídeo na verdade de continuidade É um vídeo que vem após do vídeo de cuidados que tem que ter com o filhote, com a criação Depois que o cachorrinho sai daquele gaiolão lá, que passa no período de vacinação Aí ele, é o tempo galera, que o pai ou a mãe, você, não sei, tá preparando o canil Por quê? Ele vai ficar naquele gaiolão depois da primeira vacina, vamos dizer assim, uns dois meses, dois meses e meio Então é o tempo suficiente pra uma pessoa construir o canil Um canil que eu vou dar exemplo agora, que eu vou mostrar pra vocês Que é pra sempre, de qualidade Então vale a pena fazer, porque é um investimento pra casa É um local pra o seu cachorro que você vai passar mais de uma década com ele Então vale a pena, tá? Independente do cachorro, entra cachorro ou sai cachorro e o canil fica Então a gente vai ensinar agora como é que faz um canil de qualidade Pelo menos os meus são assim, eu gosto muito e quem conhece meu canil aprova Vamos lá, vou mostrar agora pra vocês Espero que eu ajude nesse vídeo Tá? Vamos lá Bem, eu tô aqui atrás, aqui tem quatro canis Queria falar pra vocês que na frente, vou começar pela parte de dejetos Na frente do canil tem que ter uma fossa Aqui na frente dos canil tem uma fossa Medindo um e meio por um e meio por um e meio de fundura Um e meio por um e meio por um e meio de fundura Beleza? Uma fossa Nessa fossa vai jogar dejetos, fezes, urina, pelo, água de sabão e etc Comida, ração que cai no chão, vai tudo pra essa fossa Ah, tem uma fossa independente, né? Tem uma fossa independente pra não misturar com a fossa da casa Entendeu? Uma fossa só pra um canil, isso é importante Aqui eu faço a cada quatro canil Uma fossa, cada quatro canis Uma fossa, beleza? Vamos começar, antes que eu esqueça das medidas Pronto, esses aqui são Olha os canis Bom, esses canis aqui, ele mede Esses canis aqui, ele mede É... Dois e meio Dois e meio Por três e meio Dois e meio por três e meio Essa é a medida de cada canil desse Tá beleza? Dois e meio por três e meio A parte coberta Que vocês estão vendo aqui Ela é apenas Trinta por cento do canil Que é coberto Apenas trinta por cento desse canil Que é coberto O resto é tudo descoberto Setenta por cento descoberto Área de sol, tá? Trinta por cento coberto E trinta por cento coberto E setenta por cento descoberto Vamos entrar no canil pra gente ver Eu vou entrar Essa daqui é A minha randara É randara Vou entrar no randara Porque ela fica pulando em cima da pessoa Deixa ninguém gravar Vamos nessa daqui no de Moana É Moana Olha Detalhe, tá gente? Olha Canil Portão, ó Olha como entra Abre Pra dentro, ó Portão de canil Tem que ser aberto pra dentro Certo? Olha o cachorro Olha o cachorro Como recua, gente, ó Deixa eu segurar No celular direito aqui Pera só um minutinho Desculpa aí Ó O cachorro recua Você entra Beleza? Eu não tava olhando pro celular Não sei se saiu legal Pronto Tô dentro do canil Vou mostrar pra vocês Logo antes que eu esqueça Já que eu falei do portão Que tem que abrir pra dentro Vou mostrar pra vocês O modelo do ferrolho Do canil Beleza? Vê que legal Olha só Manda o serralheiro de vocês Fazer dessa forma Uma trava Assim o cachorro não abre Gente E é seguro Beleza? Dessa forma Com L Com postravígio Beleza? Falei como é o modelo Do portão Geralmente é melhor Eu gosto do portão Assim A metade zinco A metade varão Entendeu? Tô mostrando aqui Essa parede suja Vou mostrar pra vocês Vou falar pra vocês Isso aqui é tinta Isso aqui foi Tinta que pintou o portão E melou a parede Beleza? É Falando sobre Piso Olha gente Piso 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 de canil Gente Piso de canil Tem que ser Piso de concreto Piso de canil Tem que ser Piso de concreto Como é piso de concreto? Areia Cimento E brita Areia Cimento E brita Beleza? Misturou Virou concreto Piso grosso Mas Rafael Não é melhor na cerâmica Não Pra facilitar a limpeza É Mas no piso Vai causar problema Na articulação do cão Se ele for médio Ou grande Porto Certo? Ah mas os pais Do meu cachorro Ele deu a radiografia De displasia Com a xifemoral E eles não são isentos De displasia Certo? Mas seu cachorro Ele pode ter displasia Certo? Se ele for criado Em piso de cerâmica Piso liso Na fase de crescimento Ele pode ter displasia Então gente É pra evitar Tem que fazer o piso assim Piso grosso Beleza? O piso tem que ser De concreto Se quer botar cerâmica Faça feito Eu ainda não fiz Bota na parede Certo? Pra evitar Esse tipo de coisa Aqui ó Porque essa moça Aqui Ela vai pra o recreio Vai brincar Daqui a pouco É hora de soltar Ela Aí quando ela volta Com o pezinho sujo Ela fica Melando a patinha Aqui Então cerâmica Você bota na parede Certo? Cerâmica no chão Não Cerâmica na parede Pra não sujar Beleza? E facilita a limpeza Coisa que eu não fiz Mas ainda vou fazer Esse canil é novo Tá gente? Canil tem o que? Três meses E meio Mais ou menos Eu ainda vou fazer isso Pronto Fiz aqui um contato Tá? Ele tem um contato Aqui Porque aqui tem mais de um canil E tem um cão Eles tem um contato Se tiver só um cão em casa Não faz esse contato Beleza? Mas por ter mais de um Eu faço esse contato Olha Contato de um lado E contato do outro lado O ralo O ralo pra você lavar E jogar os dejetos Aqui nesse ralo Entendeu? E daqui Vai lá Pra fossa Que foi feita Aqui na frente Que eu falei Que é um por um Por um de fundura Por um e meio de fundura Um e meio por um e meio Por um e meio de fundura A fossa Já tem um cano aqui Ligado pra ela Certo? E se tem a fossa Né? Sai daí, moninha Sai Se tem a fossa Tem Tem que ter água Né? Todo canil Ele tem que ter uma torneira Beleza? Todo canil Tem que ter uma torneira Dentro De preferência A partir de um metro e meio A altura desse canil aqui É um metro e meio De altura Beleza? Um metro e meio De altura Então a torneira Tem que ser a partir De um metro e meio Que é pra o cachorro Não tá fuçando Não tá brincando Não tá destruindo A torneira Né? Como aqui dentro Pronto Aqui eu tô na área Tá escuro Porque eu tô na área Já tá ficando de noite E eu tô na área interna Aqui do canil Tá? Na área coberta Que é os 30% Do canil Né? Que é coberto Vamos falar aqui desse Desse comedor Ó Eu tô aqui No comedor dela Ó Esse aqui é o prato De alumínio Mandei fazer esse prato De alumínio E aqui Mandei fazer esse anel Ó Mandei fazer esse anel Chumbei na parede Entendeu? Levei pra fábrica De alumínio E mandei fazer esses Esses pratos De alumínio Aí aqui ó Eu boto E tiro O anel fica Beleza? Isso Olha o espaço Do jeito dentro Porque tá escuro Né? Porque tá ficando Já tá anoitecendo Mas É É gente Vou tirar até esse prato Mas é o seguinte É Esse O cachorro tem que aprender Tem que comer suspenso Daquela forma ali Gente Porque evita muita coisa O cachorro Desde novinho Feito a moana aqui Que ela come Em pedestal A altura daquele ferro lá Aquela gola lá É 20 centímetros Tá? Eu botei ele De 20 centímetros De altura Beleza? É Aquilo ali O cachorro aprendendo A comer sempre No pedestal Gente Ele Vai ter dificuldade Em um dia De comer Alguma coisa do chão Ele vai estar acostumado De comer Sempre no pedestal Então é importante Você fazer um pedestal Daquele Acostumar Acostumar Seu cachorro Comer É Em algo Suspenso E sempre No No pratinho dele Beleza? Sempre acostumar assim Então o que eu posso Falar mais? Deixa eu ver Assim Lembrando que Água Água Lembrou Troca Lembrou Troca Eu costumo Trocar Duas vezes Por dia Sempre que Eu estou Lembrando Eu estou Duas Três Vezes Por dia Sempre que Eu estou Vindo aqui No canil Encho a água Porque Água Quem não gosta De tomar Água fresquinha E água fresca Faz bem Para a saúde Do cão Então vamos Sempre estar Renovando Água O que a gente Vai falar mais Bom Desse é um canil Gente Dependente de cachorro Cachorro Ele vive um tempo Com vocês Ele vai E o canil Fica Beleza? Então é um canil Que é muito bem feito Que vai ficar na sua casa Entra cachorro Sai cachorro E o canil Fica Para o que? Mas Rafael Meu cachorro Ele é um labrador Ele é um pet Que ele fica dentro de casa Ele tem acesso A nossa casa Ele tem acesso A nossa família Certo Mas Chega de repente Uma visita Que você precise Deixar seu cachorro Em algum lugar Você tem Você tem um canil Lá para isso Você pega ele Deixa ele lá Por algumas horas Até atender Sua visita Depois que sua visita Foi embora Você vai e solta O cachorro Entendeu? Para esses tipos De coisas É importante Gente Ter um canil Para manter O cachorro Na hora de uma visita Que a visita Já tem medo Então Esse tipo de coisa Entendeu? É No futuro Você tem um cachorro Para guarda Para segurança Privada Mesmo Então você tem um canil Já pronto Na sua casa Eu acho importante O cachorro Ter o cantinho Dele Confortável Ter o cantinho Dele De uma forma Confortável Né? Isso aqui Como vocês viram Dá para Um cachorro De porte médio Feito esse Dá tranquilo Para ele correr Brincar E Estão tudo agoniado Porque estão na hora Aqui De a gente Saltar Ele Entendeu? Então é isso Duas fossas Uma fossa Na frente Né? Jogamos Dejetos Medida Do canil Dois e meio Dois e meio Por três e meio De fundo Entendeu? Tem essas estrelinhas Aqui Que eu vou explicar Para vocês Agora Como foi Estando essas estrelinhas O pedreiro Ele estava fazendo Aqui Eu estava observando Ele fazer a obra Então meus filhos Tem aqueles brinquedos De plástico De praia Então eu peguei É A massa Do reboco Melei de óleo A forminha De plástico Da praia Botei o cimento Deixei secar Quando estava Molinho Aqui o reboco Eu fui E colei Olha como ficou Bonitinho Ficou diferente Deu uma animação Aqui no canil Ficou legal Então se você quiser Faz isso Com aquelas forminhas De plástico Que dá certo Sim Agora lembrando Que você tem que Sempre Melar a forminha De óleo Porque senão Não sai perfeito Fica grudando Na forminha Tá beleza Existe inclusive Tive uma ideia Agora Pode fazer Sabe o que Também Tem umas forminhas Que tem umas letrinhas A, B, C Vocês podem comprar E fazer Na parede Do canil De vocês Ou o nome Da família Ou o nome Do cachorro Já pensou Que legal É Eu ainda não encontrei Essa forminha De letrinha Mas pode fazer Dessa forma Aquelas pecinhas De plástico De brinquedo De criança Mesmo De praia Tem uns Que vende Com letra Aqui em casa Tinha com a estrelinha Dos meus filhos Eu peguei E fiz Botei no canil Olha como ficou Ficou divertido Não sei Eu gostei Não sei se você vai gostar Da ideia Pois faça Que diverte Sim O canil De vocês Pra o seu Cão Então 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 resolvi Terminar o vídeo Com essa Com essa princesinha Aqui Que está A venda É uma filhote De pastor belga De malina Ela está com o que? Dois meses e meio Ela nasceu dia 14 de janeiro Então é isso Gente Essa daqui Já está com duas vacinas Está no bercinho Ainda que eu falei Pra vocês Certo? Para não pegar a virose No vídeo anterior Ela está no bercinho Depois vem para o canil Desse Depois que termina De tomar Terceira vacina Certo? Então assim gente Quem gostou Desse vídeo Quem achou legal Quem achou Que eu ajudei Vocês Que a minha intenção Aqui é ajudar vocês E também Explicar para os meus clientes Quando ele tiver Alguma dificuldade Entendeu? Eu vou Mostro o vídeo Lá e fica gravado Ele pode ver E rever várias vezes Entendeu? Não estou querendo dizer Que ele vai parar De me incomodar Não Eu quero ter o contato Com meus clientes Eternamente Entendeu? Assim quem me conhece Nas redes sociais Vê que eu posto Vídeos antes Durante e depois Como está o cachorro Como vai ficar o cachorro Como está o cachorro Como está o filhote O filhote crescendo E depois ele adulto A gente vai visitar sim Né? A gente tem Quem sabe Que conhece Nossas redes sociais Sabe que a gente Quando pode A gente vai visitar Alguns clientes E mostra O desenvolvimento Do filhote Então é isso gente Quem puder aí No teu lado esquerdo Tem um nomezinho Vermelho Escreva-se É muito simples Quem não sabe Quem não sabe Se inscrever Eu vou explicar É só apertar Apertou no botão Que tem escrito Escreva-se Pronto Você já está escrito Já está me ajudando Você já está me incentivando A continuar gravando o vídeo E mostrando para você Ideias legais Ideias de crédito Certo? É na intenção De ajudar vocês Não é na intenção De ganhar dinheiro Nem nada não Porque você se inscrever Eu estou vendo Tem gente que está gostando Do meu vídeo A gente tem que comentar Comentando Eu uso aquilo Como uma rede social Na verdade É uma rede social Não estou pensando Em nada de dinheiro Até porque Meu número de inscritos É muito pequeno Então eu quero Que mais é Fique registrado Por exemplo Essa princesinha Essa coisa linda Aqui Eu gravando esse vídeo Vai passar 10 anos 20 anos Vai ficar lá O vídeo dela Agendado E o dono dela Vai ver Ela pequenininha Aqui no meu braço Fazendo parte desse vídeo Né? Então é isso Se inscreve Dá um likezinho E tamo junto Eu sou Rafael Do Canil São Severino Nosso estragã É Canil São Severino Tá? Valeu Forte abraço Para vocês E vamos a um próximo vídeo Já já Com mais ideias Para vocês Valeu